Hoje vamos falar sobre uma atriz que está se tornando a nova sensação do terror e além de todo o sucesso que ela está fazendo, ela tem raízes brasileiras. Estou falando da Mia Goss, a atriz que está encantando o mundo com suas atuações impactantes em filmes como X e Pearl. Nós vamos conversar sobre a vida dela, entender qual a relação dela com o Brasil, descobrir como ela virou esse novo ícone do terror e claro, ainda vamos ter um tempinho de comentar sobre algumas fofoquinhas por aqui. História de vida Mia Gipsy Melo da Silva Goss nasceu em 25 de outubro de 1993 na cidade de Londres. Pelo sobrenome dela, acho que vocês já até mataram a charada. Ela é filha de uma brasileira e de um canadense, mas o mais interessante é que ambos os avós dela são artistas. Pela parte do pai, Mia é neta do artista americano Lee Jeff e por parte da mãe, ela é neta da atriz brasileira Maria Gladys. Maria Gladys foi muito famosa em sua juventude por atuar em diversos filmes e ela ainda tem trabalhos recentes, onde apareceu na série Pela Cova em 2016 e esteve no filme de comédia nacional Me Tira da Mira em 2022. Ainda bem pouco tempo depois do nascimento, Mia se mudou com a sua mãe para o Brasil, onde conviveu com a família da mãe e com a avó. Com cinco anos, Mia voltou a se mudar, dessa vez de volta para Londres. E quando ela tinha 10 anos, a família se mudou de novo e dessa vez para o Canadá para ficar no país natal do pai. Vale destacar que esse foi um dos momentos mais difíceis para a Mia. Para vocês terem ideia, durante um ano, ela passou por nove escolas diferentes. Era um período bem complicado, de muitas mudanças e de difícil adaptação. Ela ficou apenas dois anos no Canadá e então voltou com a sua mãe para Londres, onde conseguiram finalmente se estabilizar. Mia estudou nessa época em uma escola para garotas, chamada a Cinderham School. Com 14 anos, Mia foi descoberta no Under Raid Festival por uma fotógrafa de moda, Gemma Booth, que contratou ela para ser modelo pela Store Model Management. Com isso, a Mia apareceu em algumas campanhas, aparecendo até mesmo em anúncios da Vogue. Ainda nessa época, ela já havia participado de peças na escola e foi por causa dessas peças que ela começou a se apaixonar pela atuação. Pois é, mesmo tendo dois avós artistas, ela só realmente percebeu que gostava daquilo quando teve a chance de atuar na escola. Início da carreira Com 16 anos, Mia começou a audições para filmes para tentar algum papel. Sua estreia foi no filme Ninfomaníaca e teve a chance de contracenar com William Defoe. Nada mal para alguém que estava começando nesse mundo do cinema, não é mesmo? Vale destacar que foi nas gravações desse filme que ela conheceu Shia LaBeouf, ator com quem teve uma grande e complicada história, mas a gente vai falar sobre isso mais tarde. Ainda em 2013, ela também participou de alguns episódios da série O Túnel. Em 2014, ela apareceu em um curta-metragem chamado Magpie. Porém, em 2015, já foi um ano com mais oportunidades para atriz de raízes brasileiras, ela interpretou o papel principal no filme pós-apocalíptico The Survivalist, onde ela fez o papel de Milha. Vale destacar que aqui foi a primeira indicação da Mia para um prêmio como novato mais promissor. Nada mal para quem havia acabado de entrar nesse mundo. No mesmo ano, ela também participou do filme Everest, onde fez o papel de Magpie, dessa vez um papel menos relevante para a trama. Ainda em 2015, Mia também apareceu em um episódio da série Wallander. Em 2016, estreou nos Estados Unidos o filme A Cura, onde Mia Goth era uma das personagens principais. E por mais que muita gente possa não ter visto ou se lembrar desse filme, foi aqui que a carreira dela realmente começou a tomar uma direção. A Cura era um filme de terror, e ela se saiu extremamente bem, e aparentemente Hollywood tinha anotado um talento dela para esse tipo de filme. Pois, depois desse ano, ela começou a receber muitas apostas para filmes nesse gênero. De 2017 para frente, a Mia começou a aparecer em vários filmes. Então, eu vou citar apenas os que foram mais importantes para a carreira dela, ok? Como, por exemplo, o remake de Suspiria, em 2018. O filme é um remake do clássico filme italiano dos anos 70, e devido à responsabilidade do nome, podemos dizer que esse foi o primeiro projeto grande onde a Mia trabalhou. Como eu já tinha dito, os diretores notaram o talento natural da Mia para esse tipo de filme, e não deu outra, que ela mandou muito bem em Suspiria. Ainda em 2018, ela também participou de High Life, um terror com ficção científica. Vale destacar que ela interpretava papéis não tão grandes nesses filmes, mas mesmo assim, toda cena que ela aparecia, ela conseguia chamar atenção para si. E para não dizer que ela só fez terror dali em diante, em 2020 ela foi protagonista do filme Emma, uma comédia romântica. Mas o verdadeiro sucesso da atriz ainda estava prestes a acontecer. Então, eu queria saber se vocês chegaram a ver esses filmes da Mia, e qual deles é o favorito de vocês? Trilogia X e Consagração de uma Estrela Mia Goss continuou fazendo filmes e se mostrando muito talentosa e esforçada, e tudo isso culminou no filme X, a marca da morte de 2022, que foi uma grata surpresa. O filme é um slasher, um gênero que, de certa forma, ganhou vida nos anos atrás, com a volta das grandes franquias como Halloween e Pânico. Porém, pouca coisa nova de qualidade estava saindo para o gênero. Isso até X aparecer. E vamos ser sinceros, dificilmente vocês estavam esperando que esse filme seria uma das melhores coisas que aconteceriam para o terror, mas todo mundo saiu muito feliz com o filme, e principalmente com a atuação da Mia, que agora tem um papel de destaque, ou melhor, são dois papéis de destaque, pois ela interpreta a mocinha e a vilã. E olha que ela mandou muito bem nesse filme. Mas se o público em geral não tinha botado todas as suas apostas nesse filme, o diretor Ty West tinha, pois ele fez algo que geralmente não dá certo, que é lançar um segundo filme dessa trilogia no mesmo ano. É isso mesmo. Ainda em 2022, a gente teve Pearl, outro filme com a Mia como protagonista, mas vejam só. Dessa vez, esse filme se passa no passado e mostra a Mia Goth como a jovem que no futuro iria se tornar a vilã de X. Eu preciso dizer que isso foi uma aposta muito ousada, mas se X foi uma grata surpresa, Pearl foi a concretização de que a Mia Goth é uma das novas musas do terror da atualidade. Os filmes foram muito bem, e se em X a Mia já estava mandando bem, em Pearl, podendo interpretar uma vila claramente problemática, ela conseguiu encantar ainda mais o público, dando uma interpretação insana da personagem. No começo de 2023, a gente teve a Mia mandando muito bem em Infinity Pole, ao lado do ator Alexander Skaggart. E esse não tendo nenhuma relação com a franquia X, mas também foi um bom filme que ela apareceu como protagonista. E se você se tornou um fã da franquia X em 2022, saiba que a trilogia vai se completar apenas em 2024 com o filme Maxine. E claro, Mia novamente vai estar no papel principal, onde ela volta a interpretar a protagonista do primeiro filme depois do que aconteceu. Além de Maxine, a Mia já foi confirmada para o papel de destaque no filme novo do Blade, entrando para o universo da Marvel. Agora comenta aí embaixo de qual desses filmes você mais gostou. Não tem como falar da vida pessoal da atriz sem a gente abordar o seu relacionamento com o ator Shia LaBeouf. E isso também entra como polêmica, afinal, o relacionamento deles foi bem conturbado ao longo dos anos. Como eu disse antes, Mia e Chia se conheceram nas gravações de Ninfomaníaca em 2012, então eles começaram a namorar e até que em 2016 eles apareceram casados assim do nada. Os dois se casaram em Las Vegas. E um tempo depois, os dois foram gravados em um vídeo onde estava tendo uma discussão e o ator, aos berros, dizia que estava saindo dali para não ter que bater nela. As pessoas que estavam gravando acabaram intervindo na discussão e tentaram acalmar a Shia. Só que claro que eles não pararam de gravar e durante essa conversa o ator agradece eles terem apartado a briga, pois segundo ele próprio, se ele tivesse continuado ali, ele teria matado ela naquele local. Que relacionamento saudável, né? Se você acompanha o mundo dos famosos ou já é inscrito aqui no Pipoca, sabe que a história do Shia é super complicada e ele passou por muitos momentos onde fez muita coisa errada. Então, eu não duvido que ele não estivesse exagerando aí no vídeo. Os dois acabaram oficializando o divórcio em 2018, mas um tempo depois eles foram vistos juntos novamente, inclusive algumas vezes aos beijos. Pois é, essa história deles é bem complicada e mesmo o ator estando envolvido em muitos problemas e até mesmo sendo acusado de agredir outra mulher, ele e Mia acabaram voltando. Eles estão juntos até hoje e em 2022 tiveram a primeira filha. E apesar do histórico super controverso do ator ao longo desses anos, aparentemente eles estão bem. Ano passado, em uma conversa com o youtuber John Berntal, ele contou a importância que a Mia Goth teve em sua vida. Segundo Shia, quando ele começou a tentar se tratar, tinha um dia em que as famílias das pessoas que estavam ali apareciam por videoconferência e ele levou um choque, pois durante várias semanas ninguém apareceu pra ele. Até que um dia a Mia apareceu na chamada, dando um oi sorridente pra ele, mesmo que nessa época eles não estivessem juntos. Shia contou que Mia salvou a sua vida, pois em um momento que nem mesmo a família e os amigos dele o ajudaram, era sua ex-namorada que estava ali pra dar esse apoio. Essa história toda é muito complicada e tem dois lados. Por um lado, Shia já se mostrou ser um cara muito problemático, mas por outro, a Mia realmente parece gostar muito dele e parece ter feito mudanças positivas na vida dele. E eu, pessoalmente, espero que a gente corra pra um final feliz nessa história. E vocês, o que acham? Ele fez certo em ter voltado com ele? Ou estar com uma pessoa tão estável pode ser perigoso no futuro? Outra polêmica que ela esteve envolvida foi com o Oscar desse ano. Depois de X e principalmente Pearl, muita gente queria que a Mia pelo menos fosse indicada ao Oscar. Até petição teve, mas não teve jeito. O Oscar não indicou ela e claro que isso repercutiu muito na internet. E a gente sabe que o pessoal do Oscar não é lá muito fã de filmes de terror. Infelizmente, isso pode ter pesado pra atriz no final. Mas o grande estouro da Mia foi justamente ano passado. Ou seja, ela ainda está no auge da sua carreira. E eu tenho certeza que ela vai ter mais chances de mostrar seu talento. E uma hora o pessoal do Oscar vai ter que correr e vai ter que indicar ela, ou pelo menos, é o que a gente espera. Por que amamos a Mia God? Mia tem o nosso sangue correndo nas veias dela. E não é só sendo filha e neta de brasileiros, mas ela foi criada aos primeiros anos aqui no Brasil. E por mais que ela não tenha nascido aqui, vamos combinar que ela é sim uma de nós. Mia sempre se mostrou uma pessoa muito carinhosa com a sua família. Já tendo até mesmo aparecido em programas de TV brasileira, fazendo homenagens pra avó. Ela é uma pessoa muito determinada e esforçada, desde que entrou no mundo do cinema. Ela deu o seu máximo pra conseguir chegar onde chegou. E não é um bando de pessoas que não gostam de filme de terror, que vão tirar esses méritos dela. Ela até pode não ter uma indicação ao Oscar. Mas a gente sabe que ela foi uma das atrizes mais impactantes de 2022. É por esses e outros motivos que a gente ama a Mia God e vai continuar torcendo pra ela. Afinal, ela representa um pouco de todos nós. E é o Brasil conquistando Hollywood. E é o Brasil conquistando Hollywood. Transcrição e Legendas Pedro Negri